Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à Comunidade Católica Gerando Vidas. Aqui no dia 30 de maio, segunda-feira, final do dia, são 7 horas e 9 minutos, eu vou estar aqui divulgando a relação dos candidatos encaminhados que fizeram a inscrição hoje, que estão sendo encaminhados, o encaminhamento será enviado amanhã, ali próximo de 2 horas da tarde, entre 2 e 3 horas da tarde, porque a gente vai fazer uma avaliação online, ou seja, esses candidatos não vão ser encaminhados para participar da nossa ação presencial, não. A gente vai encaminhar para fazer uma avaliação online, ou seja, os nossos voluntários vão fazer uma verificação através de atendimento online, se eles realmente estão no perfil. Então, fiquem atentos, porque esse encaminhamento será enviado amanhã, por volta de 2 horas da tarde, e a verificação será amanhã mesmo. Então, muita atenção. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu só atualizar aqui, só um instante. Espera aí. Espera aí que saiu da página aqui. Pronto. Vamos lá, pessoal. Atenção, então, hein. André Luiz Neves de Oliveira. Ana Beatriz Amorim da Rocha Moura. Bruna de Báquer Gomes Fonseca Castro. Beatriz de Santana de Brito. Bianca Marcílio Santos. Bruna Lopes da Silva. Camila Ramos Gonçalves Serra de Souza. Carla Marina Oliveira Alves. Camila Valero dos Santos. Cintia Geise L. Dias Dois Santos. Cláudia Cristina de Almeida. Lidiane Cristina Batista da Silva. Daniele da Conceição de Paula. Daniel de Souza Azevedo. Débora do Nascimento Santos. Edilaine Rodrigues de Santana. Érica do Nascimento de Moraes. Fernanda da Silva Vieira Pimentel. Glenda Nunes da Silveira. Fernando Gueller Duarte da Costa. Isabelle Cristina Fraga Salles. Jéssica Saboia dos Santos. Jonathan da Costa Mota. Laodicea Vilela Ferreira. Leonardo Leitão Goulart de Jesus. Leandro Figueiredo Fortunato. Leonardo Rangel da Silveira. Letícia Galdino de Mello. Luciene Mairinque Chuva. Marlena Marques Leonardo. Leonardo Fonseca Amaral. Natasha Rodrigues. Natália Silva Farache Ferreira. Renato de Moraes Pereira. Ariane Nunes dos Santos. Pedro Lucas Lúcio da Conceição. Priscila Fonseca da Silva. Priscila Inácio Barbosa. Ricoli Bittencourt Gouveia. Joyce Lorraine Reis de Oliveira. Rosângela do Nascimento de Araújo. Rafael Dias Limas. Sabrina Fernandes Pereira. Sérgio Augusto Afonso de Carvalho. Sérgio Augusto Afonso de Carvalho. Sérgio dos Santos Barcelos. Marlon Luiz Florencio Rodrigues. Rodrigo Souza Silva. Tamires Lopes Reis. Luziane Marques Ribeiro Mourão. Valdeir Batista Barcelos. Então essa pessoal. Deixa eu só fechar aqui. Finalizar. Essa é a relação dos candidatos. que foram encaminhados. Antes eles vão passar pela avaliação dos nossos voluntários. Só para verificar se preencheram realmente. O que eles preencheram aqui no cadastro. Se realmente é isso. Tá legal? Só que não vai precisar ir lugar nenhum. A gente vai mandar no encaminhamento amanhã. Duas horas da tarde. Entre duas e três. As diretrizes certinho para fazer uma avaliação online. Será online. Tá bom? Ninguém vai precisar sair de sua casa. A avaliação online será amanhã mesmo. Porque se tiver tudo ok. Já vai ser encaminhado para entrevista. Com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Que já será na quinta-feira. Tá? Então amanhã só para se certificar. Ok. Beleza. Tá ok. Vai para lá para a entrevista. Tá bom? Então. Muita atenção amanhã. Esse pessoal que eu falei o nome agora. No e-mail. Amanhã na caixa de entrada. Ou na caixa de spam. Tá legal pessoal? Bom. Então por hoje estamos encerrando aqui. Né. Foi mais um dia com a graça de Deus. Podemos encaminhar algumas pessoas. Podemos. Tivemos boas notícias de várias pessoas. Já conseguindo o emprego. E recebendo a comunicação das empresas contratantes. Para fazer o exame adimensional. Já para começar logo. Graças a Deus. Menos desempregado na rua. E amanhã um novo dia. Taremos aqui. A graça de Deus. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe e ilumine toda a sua família. E amanhã. Amém.